Estão do lado da equipa do MyBasket e aqui Mitchell Fink com a bola, ele tentado particularmente inspirado e... Aqui um corte do Pedro Lopes e do Mitchell Fink dentro... O juízo de ter sido ou não uma boa falta é algo difícil de fazer. Agora ali, grande promenor de Mitchell Fink e... Belíssima bola, belíssima bola. Parece que os textos são fechados. Precisamente, Gonçalo, eu o que vou dizer sem qualquer... E aí, agora aqui? Um apoio apenas, um apoio contrário. Não da mão de lança. 2 pontos atrás do contra pessoal. 69-59. Mantemos esta fronteira de 10 pontos. Triplo do Mitchell Fink. Agora ali com o Francisco Cazevedo. Terceiro lançamento do Mitchell Fink e... Converte. Muito bandão aqui na defesa com esta... Defesa... Presses a todo o campo. Mais, muito acompanham. O segundo é o meu marcador da equipa do MyBasket. A frente dele só o Daniel Rottenberg com 3 pontos. Muito ao fim só uma 12. E agora aqui. 14. A manter o clube livre e a lançar e competir. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 8. 8. 7. 8. 9. 9. 5. 12. 12. E ele não colou nada agradável, o David Gomes está ali com cara de poucos amigos. Leia já no ataque. Ontem perto entra, vinte ao fim. A procura de passos. É o único tribo de convertir. E em relação a outros jogos estamos a faltar. Estamos a faltar o disco. O final que ficou ali, deve sentir-se de alguma mazela. Grande contração do mito.